Boa tarde a todas e todos. Para os que são de fora, muito bem-vindos e bem-vindas ao Instituto de Economia da Unicamp. Eu estou aqui representando a direção do Instituto. Para quem não me conhece, meu nome é André Biancarelli, sou diretor associado. Professor Paulo Fracalanza, que é o primeiro da lista ali, está em viagem, uma viagem meio inesperada. Mas é por bons motivos. Então, estou aqui só para dar as boas-vindas, saudar aqui a iniciativa do evento, de lançamento desse livro. Parabenizar os organizadores, professor Fábio Campos, professor Carlos Cordovano, dizer da satisfação do Instituto de Economia da Unicamp de sediar esse evento, o lançamento e o curso de formação, que vocês estão, segundo me disse, o Carlos está se encerrando, está próximo do fim da primeira turma, aqui em Campinas. E é o material do curso que está contido nesse livro. Então, acho que teremos aqui uma boa sessão de debates. Espero que essas ideias sejam divulgadas e contamine aqui o debate entre esse público de vocês. Parabéns, Fábio. Parabéns, Carlos. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer, é uma grande honra estar com vocês aqui, podendo fazer esse seminário de História Econômica. num tema que julgamos ser importante, importante para todos nós aqui do Instituto e também no momento grave que passa a sociedade brasileira. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos aí, vejo alunos, amigos, professores aqui presentes, isso nos deixa muito felizes. E também agradecer o apoio do Instituto, desde o início da divulgação e todo o apoio para que, de fato, acontecesse esse evento. Agradecer principalmente os convidados que estão aqui, o Henrique Novaes, o Paulo, o Plínio e o Carlos, que também vai mediar a mesa. E dizer o seguinte, que esse evento, chamado Formação Econômica do Brasil e Crise Estrutural do Capital, se insere dentro de uma problemática fundamental, em especial aqui da área de História Econômica do Instituto, que procura, de algum modo, decifrar os dilemas da nossa crise, e que é uma crise que se insere em uma crise maior do capitalismo. Uma questão importante é entender os próprios limites da formação econômica do Brasil. E como que esse processo, que era muito importante, em meados do século XX, principalmente a partir dos anos 30, como que isso se converteu no seu contrário? Como que isso, que, inclusive do ponto de vista político, se invertebrava na forma de uma revolução brasileira, se transforma em uma contra-revolução? Eu acho que essa é a temática. E como essa contra-revolução, nascida com o golpe de 64, ela se insere na lógica de reversão estrutural da nossa economia, que, por sua vez, está vinculada com essa crise estrutural do capital também. Então, é um pouco essa a nossa preocupação, em definir o seminário nessa temática, uma temática de longa duração, para podermos cruzarmos a superfície conjuntural num momento tão dramático como esse que vive o Brasil. Então, o seminário tem um pouco essa perspectiva. E, obviamente, que o seminário também é resultado de um esforço teórico, aqui do Instituto, de pesquisa, principalmente no que diz respeito à dependência externa e o subdesenvolvimento, que, para além dos autores conhecidos aqui da casa, há revisão de autores como Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Florestan Fernandes. E, obviamente, que a figura aqui do Plínio é importante nesse sentido, porque, de algum modo, essa linha de pesquisa tem sido seguida por nós, pesquisadores dessa área. Mas também invoco aqui a figura do Paulo Lima, uma grande inspiração teórica, uma grande inspiração teórica para nós, inclusive na releitura do chamado marxismo do século XX, a releitura do que foi a tragédia do movimento do chamado socialismo real no século XX, e a necessidade de superação, inclusive, em uma crítica ao capitalismo. Além das questões teóricas que, obviamente, estão contidas nesse seminário, e que, de certo sentido, aparecem nesse livro que está sendo lançado hoje, que chama Introdução à Formação Econômica do Brasil, Herança Colonial, Industrialização Dependente e Reversão Neocolonial, que também o Carlos Cordovano, além de mim, também está aí no livro, trazendo o artigo, também estamos motivados por questões práticas, por questões de ordem prática, principalmente vinculados aos movimentos sociais no Brasil. E aí o papel também importante do professor Henrique Novaes, que está presente aqui no Instituto, que foi o grande motivador desses cursos de movimentos sociais, dentro do espírito, que vem desde o núcleo de estudos contemporâneos, lá da Unesp de Araraquara, coordenada pelo professor Paulo Lima, projeto de uma educação popular voltada para a emancipação. E hoje já chegamos à oitava edição do curso. Inclusive o curso aqui, no Instituto de Economia da Unicamp, vai ser concluído agora nesse sábado. A gente vai fazer a formatura dos nossos alunos aqui nesse sábado, desse curso. Então, eu digo que esse livro também, e também aqui a discussão que a gente pretende fazer no seminário, é o encontro dessas questões teóricas, pensadas a partir da longa duração, e radicais no sentido de pensar pela raiz os problemas, de modo, de novo, a tentar de alguma forma ativar o pensamento social brasileiro, em nome da crítica, mas também um esforço de penetração, de troca e de aprendizado com os movimentos sociais, em nome da luta, principalmente. Então, é um pouco esse o, vamos dizer assim, o sentido disso daqui, e a presença de todos vocês aqui é fundamental. Eu agradeço muito. Bom, vou falar rapidamente. Gostaria de cumprimentar todos e todas aqui presentes, cumprimentar a direção do Instituto, na figura do André, registrar o apoio que a direção do Instituto deu a essa nossa atividade. E, a propósito dos 50 anos do Instituto, gostaria de começar fazendo a seguinte observação. Um traço que sempre distinguiu esse Instituto, desde a sua origem e ao longo da sua história, foi colocar no centro das reflexões a história. A história econômica e a formação econômica do Brasil. Evidentemente que, a partir disso, há diferentes formas de ler os processos históricos. Mas isso sempre distinguiu o Instituto. Isso sempre esteve ligado a outro traço da história do Instituto, que é a observação dos problemas concretos, das questões concretas. Então, a nossa proposta aqui, de discussão, nos grupos, nos movimentos sociais, de elaboração desse trabalho, desses capítulos e tudo mais, vem, na verdade, seguindo essa preocupação, que é olhar para a história, olhar para a formação do Brasil. Isso está relacionado com a compreensão de que o capitalismo, o modo de produção capitalista, é um modo de produção, uma forma societária, essencialmente dinâmica, cujos seus parâmetros, as suas bases, vão se transformando radicalmente ao longo do tempo. Isso significa dizer que implica em entender o seguinte, que a crise é um elemento constitutivo do movimento desse modo de produção. Diferente do que grande parte dos centros de estudos de economia entendem, a crise não é um acidente de percurso depois do qual a economia volta a funcionar como era antes. A crise é um elemento constitutivo do movimento, do modo de produção capitalista, e é um momento crucial em que ele se dinamiza, em que ele se transforma, em que os seus parâmetros se transformam. Por isso, é preciso ter um olhar histórico para os problemas, porque é preciso captar a especificidade da crise. Então, a elaboração desse nosso trabalho, desses nossos textos, dessas nossas discussões, vai nesse sentido. E eu queria rapidamente, então, introduzir, evidentemente, algo que vai ser exaustivamente retomado no debate, não quero me alongar, fazer quatro observações sobre a especificidade da crise atual, do capital, que faz com que essa crise seja muito mais do que uma mera crise cíclica, mas uma crise estrutural do capital. E aí, nesse sentido, eu gostaria de começar elencando quatro pontos para chutar a bola para o debate. Em primeiro lugar, a transnacionalização quebrou, aniquilou, eliminou qualquer possibilidade dos Estados nacionais funcionarem como um contrapeso das tendências antissivilizatórias do capital. Quer dizer, uma economia transnacional, que tem um poder avassalador, diante da qual os Estados nacionais podem pouco. Então, nessa quadra histórica, diferente do que foi no Entre Guerras, a possibilidade dos Estados nacionais enfrentarem o barbarismo que o movimento do capital produz é muito pequena, que se diminuiu. Os Estados nacionais se diluíram. Em segundo lugar, precisaria de chamar atenção para a medida em que as mudanças, todas as transformações tecnocientíficas quebraram a sinergia que existia entre a reprodução do capital e a reprodução das relações sociais básicas, fundadas na mercadoria e no dinheiro. E o resultado disso é um desemprego estrutural para o qual não existe solução dentro do regime do capital. Em terceiro lugar, o problema da violência. Desde o pós-guerra para cá, o núcleo desse sistema foi se constituindo no complexo industrial militar. E, leia-se, em cujo centro está uma coisa chamada bomba atômica, o que significa que os padrões de concorrência da etapa imperialista, que envolvem a guerra, que envolvem a destruição da superprodução pela guerra, se tornarem viáveis, a não ser que a opção seja a destruição da espécie por uma catástrofe nuclear. E, em quarto lugar, os problemas ecológicos. Tudo isso nos leva, nos traz de volta a importância da história. Um filósofo húngaro falecido recentemente, bastante conhecido de todos, o Estivão Mesaros, disse, nas vésperas de maio de 68, o seguinte, a crise de 29, comparado com a crise na qual nós estamos entrando agora, é um chá no salão do vigário. O que significa? Todas as soluções do entreguerras que passaram, pela guerra em si mesma, ela também como elemento de destruição da superprodução, pelo Estado regulando a economia, pelas políticas de pleno emprego, e pelo crescimento econômico baseado nesses padrões culturais e nesses padrões de consumo que se consubstanciam no estilo americano de vida, todas essas soluções estão fora do horizonte para enfrentar a crise atual. E, para captar isso, nós precisamos da história. No Brasil, os efeitos dessa crise estrutural são devastadores. Eu não quero me alongar muito sobre isso, quero só pontuar o seguinte. Qual é o problema do Brasil? Alguns vão dizer que é o déficit público, que é a previdência, que é a taxa de câmbio, que é a taxa de juros. Bom, tudo isso... Agora, há um problema essencial, de longa duração, como disse o Fábio. De 1930 para cá, um contingente enorme foi transferido dos grotões do país para os centros, e eram aqui, de alguma forma, muito precariamente, de formas muito distorcidas, mas, de qualquer modo, eram assimilados por um processo de industrialização em curso. E o que acontece hoje, nas últimas décadas, é um processo de desindustrialização. Então, se retira essa base material que sustentava esse contingente. Esse é o problema do Brasil. Um contingente enorme das grandes cidades que se tornou descartável, para a qual o capitalismo brasileiro também não tem nenhuma resposta. Aliás, tem. A resposta é a eliminação desse contingente, que é o processo em curso. Isso é um dos traços essenciais que revelam, isso está no título do livro, o quadro de reversão pelo qual passa a sociedade e a economia brasileira. Então, nesses 50 anos, seguindo essa tradição de olhar para a história, de olhar para a formação econômica do Brasil, de olhar para os problemas concretos, inseri-los na longa duração, para entender os problemas estruturais, é que nós propusemos essa discussão que está nesse livro, que procura articular a dimensão da crise estrutural do capital com a especificidade da crise brasileira hoje. Apontando o nível, no nível das estruturas, quais são os problemas em jogo e quais são as propostas. Então, por aqui eu paro. Para encerrar aqui, gostaria novamente de agradecer a presença de todos e cumprimentar novamente os organizadores e autores dos livros e já convidar aqui os professores que seguirão, nos substituirão aqui na formação da mesa principal, professor Carlos, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhon em Mucuri, professor Henrique Novaes da Unesp, professor Paulo Lima, da FATEC, nosso querido professor Plínio de Arruda Sampaio, aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Obrigado e que tenham todos um bom debate. Boa tarde aos presentes. Eu fui escalado para coordenar essa mesa. A minha missão aqui é mais simples que apresentar os professores e também fazer a mediação durante o debate. Só queria ressaltar a importância que tem um debate como esse no momento histórico em que nós estamos vivendo, que o professor Fábio Campos chamou de momento dramático em que vive o Brasil. Também poderíamos chamar de um momento em que a contra-revolução permanente se manifesta com toda a sua virulência. e esse livro é imprescindível para que a gente consiga nos situar nesse momento histórico. Eu vou começar apresentando pela ordem das falas. Professor Henrique Novaes, ele é graduado em Ciências Econômicas na Unesp de Araraquara, fez o mestrado e doutorado no Instituto de Geosciências aqui da Unicamp. Ele é professor da Unesp de Marília e ele também faz parte do GEPOD, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa, Organizações e Democracias. Ele também é coordenador do curso DE e para os Movimentos Sociais, o curso que, inclusive, está sendo ministrado aqui no Instituto de Economia. Professor Paulo Alves Lima, ele tem sua graduação em Economia na Universidade dos Povos em Moscou e lá também fez o seu mestrado. O doutorado do professor Paulo foi feito na PUC, ele começou com Otaviani e terminou com Maurício Tratenberg. O professor Paulo também é coordenador do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos. E, por fim, o professor Plínio, que, por ser da casa, ele dispensa apresentações. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Henrique Novaes. Boa tarde, pessoal. Se eu não congelar, eu juro que vou conseguir falar. Bom, queria agradecer o convite feito pelos amigos Fábio Campos e Cordovano. Um prazer enorme rever o grande amigo Fernando e os nossos feiticeiros aqui. Eu me considero pelos cabelos brancos, eu ainda sou aprendiz de feiticeiro, mas rever os nossos mestres aqui, professores Paulo Lima e professor Plínio. Para mim, é uma enorme honra. E ver aqui o nosso colega, amigo lá de Araraquara, o Carlos. Queria parabenizá-los pelo lançamento do livro. Eu acho que a teoria nos ajuda a lutar. Sem compreender a realidade, a gente não sabe para onde que a gente vai. Então, nesse sentido, livros críticos, livros de esquerda, livros de história, certamente vão nos ajudar a sair dessas trevas que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, já li o livro. Queria parabenizá-los, tomara que a gente consiga lançar esse livro em todos os cantos do Brasil e outros países da América Latina. Então, parabéns para vocês pelo livro. O Fábio e o Cordovano me pediram para falar um pouquinho da crise da Universidade Neocolonial e do curso que eu coordeno. Então, falando rapidamente do curso, nós resolvemos abrir, enquanto Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos, está aqui o professor Paulo, enquanto Nesp, enquanto Unicamp, dentro da Universidade Pública um curso para movimentos sociais. A gente acha que uma luta importante a ser travada no momento atual é uma luta por dentro da Universidade Pública que está se tornando cada vez menos pública. Então, nesse sentido, o curso é uma espécie de dique dentro da Universidade Pública num contexto de águas que estão a destruindo. Ou seja, é uma forma de resistência de nós, enquanto intelectuais públicos, num momento onde a Universidade está cada vez mais sendo privatizada. Então, é uma luta que eu vou chamar aqui de luta dentro dessa baleia chamada Universidade Pública. E, nesse sentido, aproveitando aqui o termo crise estrutural do capital, uma das teorias que eu estou desenvolvendo é que nós precisamos tornar a Universidade Pública numa universidade para além do capital, para pegar o termo do Mesaros. Está na ordem do dia transformar o que resta de Universidade Pública em universidade para além do capital. Eu estive recentemente na Alemanha, fui fazer um turismo político, fui conhecer primeiro, na verdade, estive primeiro na Inglaterra e depois eu fui para a Alemanha. Primeiro eu fui ver onde o nosso mestre Karl Marx foi enterrado, onde ele estudou, onde ele fez o capital, no Museu Britânico e depois eu fui para a cidade que ele esteve, que ele nasceu, desculpa, chamada Trier e depois eu fui para Berlim. E lá em Berlim eu entrevistei um professor e eu perguntei para ele, para onde caminha a Alemanha? Ele me disse, para as trevas. Ele perguntou, ele me devolveu a pergunta. E o Brasil? Eu falei, muito próximo às trevas. Na Alemanha, a terceira força do parlamento já é o partido neonazista. O movimento social mais importante hoje na Alemanha é o movimento de combate ao nazismo, ao neonazismo. Só por aí a gente consegue ter uma ideia de para onde caminha a humanidade. Nos termos do Mesaros, que é o autor que eu vou me espelhar aqui, um discípulo do Marx. O que é uma crise estrutural do capital? O Cordovano e o Fábio já adiantaram. É uma crise que veio para ficar. Isso causa uma insatisfação enorme para os economistas. Nós somos formados para tirar o país da crise. Vem alguém que diz que a crise veio para ficar, ué, dançamos, perdemos nossa profissão. Se o capitalismo está diante de uma crise que veio para ficar, só há uma possibilidade. Aqui eu já adianto o meu argumento. A única possibilidade para a crise estrutural do capital é a construção de uma sociedade para além do capital. Não há outra possibilidade. Para o Mesaros, o capital é irreformável e incontrolável. Os economistas, nós economistas, tentamos botar rédea no capital. Mas, para o Mesaros, enquanto um psiquiatra aqui, de economista, ele diz, olha, não adianta tentar controlar nem nas fronteiras do país, vejam agora a Argentina e a Turquia. Quando o dinossauro dá uma patada, ele desloca capitais num segundo e destrói a Turquia, destrói a Argentina. O que a gente está assistindo, então, nessa crise estrutural do capital? O dinossauro... Opa, agora eu vou conseguir respirar, voltar, então vou começar a falar. O que a gente está assistindo no momento atual? O dinossauro está dando patada para tudo quanto é lado. É a metáfora que eu vou usar aqui. Patadas e rabadas para tudo quanto é lado. O maior exemplo do dinossauro. O capitalismo norte-americano. Nós estamos assistindo, ele, enfurecido, dando patadas e rabadas em todas as partes do mundo. O mesaros, ele caracteriza a crise estrutural do capital tentando capturar algumas dimensões. Eu vou aqui elencar e depois eu vou tentar falar sobre cada uma. Quais as dimensões da crise estrutural do capital? O colapso ambiental, número um, o baixo crescimento, número dois, o desemprego qualificado, número três, retorno do irracionalismo e do obscurantismo, número quatro, e número cinco, o que foi bem destacado aqui pelo Carlos, a contra-revolução permanente. Vou começar pela dimensão um, a questão ambiental. Quando o mesaros fala em crise estrutural do capital, ele vai se atentar para o colapso ambiental. Aqui eu faço propaganda, menos de 200 metros de nós, o professor Luiz Marques escreveu um excelente livro, chamado Capitalismo e Colapso Ambiental, onde ele mostra o poder destrutivo das grandes corporações. É um livro de 700 páginas, dá para ler em dois meses, certamente. E ele nos mostra algo para o mesaros, que é mais velhinho que ele, e diz o seguinte, o modo de produção capitalista é intrinsecamente destrutivo. Aqui já metade dos economistas vão de novo para o psiquiatra. Nós achamos que é possível criar uma espécie de ecocapitalismo ou de desenvolvimento sustentável. Para o mesaros, não tem jeito. O modo de produção capitalista é intrinsecamente destrutivo. Não tem como haver, portanto, desenvolvimento sustentável dentro da órbita do capital, dentro dos marcos de uma sociedade controlada pelas grandes corporações. Está na matriz genética delas a destruição da fauna, da flora e, evidentemente, também do ser humano. Para citar dois casos recentes, como um bom mineiro, a destruição da fauna e da flora e de todo o ecossistema com o caso da Samarco, recentemente na história do Brasil. Para pegar um outro, a Bridge Petroleum, no Golfo do México. Mas nós, brasileiros, somos especialistas em destruição para pegar só o século XX, o que nós fizemos se não destruir o Cerrado, destruir a Amazônia, destruir a Mata Atlântica. O Brasil está na vanguarda da barbárie, portanto, na vanguarda da destruição ambiental. Já já volto nesse ponto. Então, eu diria, para os economistas, não tem como, não há a menor possibilidade de criar um capitalismo sustentável. Ainda que a Monsanto crie lá, olha que linda, que é ir para o céu, ela criou um setor de orgânicos, de verdes. Olha que linda, a Monsanto, que é um monstro, e agora, se já não bastasse um monstro, se junta com a Bayer, dois monstros juntos, dando patadas para tudo quanto é lado, criaram um setor de orgânicos. Eu acho que elas querem ir para o céu, não é possível. Uma corporação baseada na destruição, fala lá, agora tem aqui o setor de orgânicos. A dimensão econômica da crise estrutural do capital. O Instituto de Economia tem uma tara, não é um termo muito bom, mas pelo crescimento. A escola aqui, a casa, o Instituto, tem uma tara pelo crescimento. O Mesaros nos mostra que, dos anos 70 para cá, a economia, entre aspas, muitas aspas, real, produtiva, não cresce mais, ou até decresce. Nós estamos de um contexto de baixo crescimento. Para antecipar aqui algo que a gente conversou na hora do almoço, como é que vai, como é que o novo presidente, que vai entrar aí, vai sustentar a nossa sociedade sem gerar emprego? Não sei se vocês sabem, nós estamos de uma ditadura. como é que agora, essa nova ditadura, que não é mais a dos anos 70, como é que vai segurar as massas numa ditadura do capital financeiro sem crescimento? Eu juro que eu não sei, mas é uma boa pergunta. O capitalismo apresenta agora um fenômeno bastante interessante de ser estudado, que é o desemprego qualificado. olha, as pessoas têm qualificação, mas não acham emprego. O Mesaros tem um livrinho chamado A Necessidade do Controle Social, que ele mostra que na Europa dos anos 70, os europeus tinham qualificação, mas não arranjavam emprego. Hoje, na Espanha, mas não só na Espanha, a juventude trabalhadora não acha mais emprego e quando acha no máximo mil euros. Então, estamos diante de quê? Do desemprego qualificado, do desemprego estrutural e, em muitos casos, da multiplicação do subemprego. Aqui, de novo, não precisa falar, a economia brasileira muito especializada em gerar emprego sem carteira assinada ou trabalho sem carteira assinada. No plano ideológico, a crise estrutural do capital leva a uma reforma da linguagem, uma espécie de novo dicionário do capital. A palavra latifúndio vira agronegócio. Nesse novo dicionário do capital, para você iludir, entre aspas, as maiorias, você tem que dar uma sofisticada nas palavras e na linguagem que se utiliza. Latifúndio vira agronegócio. O que é mais atrasado no Brasil, o latifúndio, ganha ares de novidade com o agronegócio. Trabalhadores viram colaboradores, representantes, empreendedores. Do ponto de vista ideológico, na crise estrutural do capital, não é muito bom que os trabalhadores se reconheçam, primeiro, enquanto maiorias, e segundo, enquanto, primeiro, enquanto maioria, e segundo, se reconheçam como trabalhadores. Isso é um perigo. Vai que as maiorias, ou seja, vai que os trabalhadores, resolvem lutar contra as minorias, as classes proprietárias dos meios de produção. Do ponto de vista filosófico, a crise estrutural do capital tira do baú as teorias irracionalistas. Na economia, qual que é a teoria do irracionalismo? O neoliberalismo, obviamente. mas o plano mais sócio-filosófico, mais amplo, tira do baú soluções que a história, como bem colocou aqui o Carlos, que a história já nos mostrou irracionais. No caso brasileiro, o símbolo maior do irracionalismo me parece ser hoje o senhor Bolsonaro. mas se você for na Europa, na Inglaterra, na Suécia, para não falar no grande dinossauro, os Estados Unidos, você vai ver ali, não só na universidade, mas fora dela, a multiplicação de teorias irracionalistas no campo da filosofia, no campo da sociologia, da economia, etc., etc., etc. Na dimensão estatal, o que vai acontecer nesse contexto histórico? O grande capital vai querer se apoderar do patrimônio público. O que a gente está assistindo dos anos 70 para cá? Um amplo processo, uma longa ofensiva do capital, abocanhando setores estratégicos que tinham algum tipo de controle social, ainda que, no caso da América Latina, muito tímido. Então, o que está acontecendo hoje, do ponto de vista do Estado? Um amplo processo de mercantilização da vida, ou, o que o Marx vai chamar, de uma tirania da produção. À medida que se privatiza, é possível afirmar, que aumenta o reino da mercadoria e, portanto, aumenta a tirania da produção. Quais são as bolas da vez nessa grande ofensiva do capital? Certamente, as universidades públicas estão, os dias de vocês estão contados, é muito provável que a Unicamp deixe de existir enquanto universidade pública nos próximos anos, assim como a Unesp, a USP, as federais. A Petrobras é uma das bolas da vez, um novo ciclo de privatização e uma que eu tenho um enorme carinho, a Eletrobras. Eu sou filho de engenheiro que, eu sou, viu, Plínio, eu sou itinerante na minha própria terra. Já morei em nove estados da federação. Eu ficava dois anos e ia para o outro estado. Morava dois anos e ia para o outro. A Eletrobras, meu pai certamente teve participação na construção disso. A Eletrobras produz energia a 30 reais o megawatt. Sabe quanto as empresas privadas cobram? 200 reais o megawatt. Por que se fala tão mal da Eletrobras? Porque ela produz energia barata. por que querem privatizá-la? Não querem só as usinas hidrelétricas. Querem o quê? Querem o aquífero Guarani. Tem muita grana ali. Então, nós estamos diante agora, a agenda do capital coloca na nossa frente a privatização da Eletrobras. Mas, na educação também, não poderia deixar de destacar. um dos últimos setores a ser desnacionalizado no Brasil, o setor de educação. Não bastasse as universidades privadas brasileiras, que já eram uma grande saúva, um grande problema, para lembrar aqui o cordovano, quais são os problemas do Brasil. As saúvas, elas têm uma capacidade enorme de destruir pastos, árvores, plantações. Mas, além das saúvas, o agronegócio. É uma bela de uma saúva. Ou o Brasil acaba com as saúvas, ou as saúvas acabam com o Brasil. Ou a gente acaba com o agronegócio, ou ele acaba com o Brasil. Uma outra saúva, as universidades privadas. Não bastasse elas serem brasileiras, agora, que já era um problemão, agora nós temos grandes corporações internacionais botando a mão no mercado educacional brasileiro. Então, qual é o reflexo na dimensão estatal da crise estrutural do capital? Vai haver uma grande ofensiva das corporações capitalistas para se apoderarem, se apossarem do patrimônio público de diversos países? Eu vi a entrevista do senhor Paulo Guedes na Globo News, e ali ele tem um plano bastante extravagante de privatização. Ele fez as contas de tudo que ainda não foi privatizado nesse nosso país. país. No plano político, a crise estrutural do capital leva à destruição dos sindicatos. sindicatos. A destruição dos sindicatos. E, evidentemente, a criminalização, dado, sendo muito generoso aqui, da centro-esquerda, do ponto de vista dos partidos políticos, não é à toa que o presidente do Paraguai de repente vai lá e cai. Até hoje eu não sei por que ele caiu. Se alguém souber, um dia inventaram uma história derrubam o presidente do Paraguai. O da Venezuela toda hora arranjam um motivo humanitário. O capitalismo agora resolveu ser defensor dos seres humanos. Mas, na verdade, o que eles querem da Venezuela é o petróleo, obviamente. No Brasil houve um golpe claríssimo, um golpe em 2016. A crise estrutural do capital, portanto, produz uma contra-revolução permanente. Nós estamos assistindo agora a última fase de um longo processo que o Brasil inaugura. Quem que inaugurou a contra-revolução? De novo, nós estamos na vanguarda. Foi o Brasil. Tirando aqui da história a Guatemala, talvez pelo seu tamanho, o golpe de 54 na Guatemala, mas, do ponto de vista dos países de grande porte, é o Brasil que inaugura a contra-revolução no seu golpe de 64. O Brasil, por exemplo, teve uma participação fundamental na integração dos golpes na América Latina. ontem nós completamos 45 anos do golpe no Chile. Já está mais do que comprovado que nós tivemos uma participação fundamental para dar o golpe de 11 de setembro de 73 no Chile. Então, em perspectiva histórica, nós estamos diante de um contexto de crises estruturadas, de uma contra-revolução permanente, constante. O que que o golpe... Quanto tempo eu já falei? Eu me preparei para falar até a meia-noite aqui hoje. E vocês? Tem tempo. Ótimo. Agora que eu descongelei, então, eu não vou parar de falar. Vai me controlando aí, viu? Ótimo. Quando vocês acharem que eu devo parar de falar, ligo a hora. O que que foi a contra-revolução no Brasil? Do ponto de vista do latifúndio, do agronegócio, os militares chamaram de avanço da fronteira agrícola. O que que foi o avanço da fronteira agrícola? É o nome do novo dicionário do capital. Avanço da fronteira agrícola se chama, na verdade, produção destrutiva. O que que aconteceu no Brasil? Uma longa marcha em pleno século, em plena segunda metade do século XX, um faroeste, um faro-noroeste brasileiro, rumo a regiões como o oeste do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Sul do Amazonas, um faroeste, e o que que se fez basicamente? Matar índio, cercar a terra, derrubar a floresta. Basicamente isso o que os militares fizeram. Chamaram as grandes corporações, afinal, o agronegócio precisa se modernizar, não pode ser mais aquela coisa atrasada, a grande propriedade atrasada. chamaram grandes corporações produtoras de agrotóxicos, de adubos sintéticos e de tratores. É assim que vai se dar a contra-revolução no Brasil, no caso do meio rural. Qual que é o resultado disso? A barbárie. O Brasil saiu agora, não sei se vocês repararam, sugiro aos economistas olhar o relatório da Comissão Pastoral da Terra, nós somos o país que mais mata ativistas no mundo. E esse número dobrou nos últimos sete anos. No ano passado, nós matamos 70 militantes, mais do que a Colômbia, mais do que as Filipinas, mais do que o México, sem considerar o número de tentativas de assassinato. o que é isso se não a barbárie? Para dar um outro exemplo de barbárie, as escolas rurais do Mato Grosso estão sendo pulverizadas por agrotóxicos. Como o capital não gosta muito de produtividade, tem lá uma escola rural no meio de uma grande propriedade de terra, eles não param de pulverizar. o que que eles fazem? Jogam agrotóxico nas crianças. O que é isso se não a cara do Brasil? Assassinato de crianças uma atrás da outra. Matamos 60 mil pessoas por ano. Meus primos lá na Síria, a guerra da Síria começou em 2011, e o saldo total da guerra da Síria é 60 mil mortes. Nós matamos 60 mil pessoas por ano. Qual o reflexo disso... Quanto tempo eu já falei? Já falei? 30 minutos? Caciu, né? Qual o reflexo de uma sociedade baseada no agronegócio, que aqui eu vou usar o termo, que se desindustrializou e que se torna uma colônia moderna, qual o reflexo disso na universidade? Eu pedi permissão para o Plínio, sem ele saber, e eu fiz um texto agora, recentemente, aqui na Amped, no encontro estadual da Amped, eu chamei de universidade neocolonial. Ora, se a sociedade, eu concordo, está passando por um processo de reversão neocolonial, por lógica, a universidade também vai se tornar neocolonial. Qual que é a dificuldade? não explicar pela lógica, mas explicar historicamente como é que a nossa universidade está se tornando uma universidade neocolonial, inclusive a Unicamp. Um país que se converte, que se torna um grande fazendão, qual o papel da universidade neste grande fazendão? Para que ela serve? na minha interpretação, para formar mentes colonizadas, para formar, então a gente gasta um dinheirão danado para formar aqui, na graduação, no mestrado e doutorado, alunos com mentalidade neocolonial, ou seja, adaptados a essa nova fase do capitalismo. o que vai acontecer na universidade? Do ponto de vista do neocolonialismo, ela vai se tornar, do ponto de vista das relações de trabalho, ela tem que internalizar as novas formas de trabalho. Vejam que tragédia a história do Brasil. Nós já produzíamos para fora, nós já nos baseamos na grande propriedade da terra. E agora, para fechar esse triângulo, voltamos a ter trabalho escravo. Não é isso? A sociedade brasileira nasceu assim. E ela volta a ser isso. A nossa vocação, né, Paulo? Eu diria, a nossa vocação é ser colônia. E a colônia precisava do trabalho escravo. O Temer conseguiu. Na minha interpretação, agora, ele deu a última tacada para revitalizar o trabalho escravo. o que vai acontecer nas universidades? Do ponto de vista do trabalho, a multiplicação de formas precárias de trabalho, trabalho semi-escravo, trabalho quase escravo, dentro da universidade pública. Eu não vou poder falar sobre isso, mas nós estamos, o que vai ser a USP, a UNESP, a UNICAMP daqui 30 anos? 20% dos professores em regime de dedicação exclusiva e o resto com contratos semi-escravos ou escravos, dependendo do termo que vocês preferem. Dei um salto aqui, um salto para o abismo. Eu cortei, porque, senão, minha fala vai ficar muito longa. como é que a gente sai da universidade neocolonial para a universidade para além do capital? Eu sou economista, eu gosto também de ser profeta. A gente profeta tudo, erra 99%, mas tudo bem. Qual que é a minha profecia aqui? Transformar a universidade neocolonial em universidade para além do capital. Nós não temos outra solução hoje se não, primeiro, defender o pouco de público que ainda há na universidade estatal e, segundo, caminhar para uma relação mais estreita com as lutas anticapital na América Latina. Eu posso estar aqui viajando na maionese, porque se assume o Bolsonaro, ele fecha o boteco, fala adeus, migrem por Uruguai, acabou a brincadeira. Mas eu acho que a nossa forma de resistência deve ser a universidade para além do capital, no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Como professor militante, eu estudei a reforma de Córdoba, que completa agora 100 anos, estudei as universidades populares no Peru, e dali a gente consegue perceber que nessa América Latina já se tentou e se tenta há muito tempo engajar a universidade que os intelectuais, que os alunos, que os professores, que os servidores se engajem nas lutas do seu tempo histórico. O que é a reforma de Córdoba, se não a tentativa de conectar a universidade com as lutas dos explorados. Eu ainda gosto daquele velho barbudo que diz que tem exploradores e que tem explorados. A universidade de Córdoba resolveu, nessa luta, optou por ficar do lado dos explorados. No Peru, o José Carlos Mariátegui, ele já era muito pessimista com as universidades públicas, resolveu lutar pela criação das universidades populares fora do controle do Estado. Isso é muito importante. Onde o Estado não mete a sua patinha, onde o dinossauro não bota as suas patinhas. Nós criamos um curso que os professores Paulo, Plínio, está aqui o professor Fábio, o professor Carlos Cordovano, o professor Fernando, nós criamos esse curso, primeiro, uma parceria entre Unesp e Unicamp, algo louvável, no contexto de ultraliberalismo, onde cada professor se coloca individualmente, querendo ser estrela, nós optamos por juntar as nossas fraquezas e criar cursos de extensão, seja de pequena duração, seja de média duração, para juntar as nossas fraquezas e ensinar na medida do possível e aprender bastante com os movimentos sociais também, a teoria da transição. Nós acreditamos que esses cursos, eles nos ajudam a compreender a realidade, aí estão aqui os nossos historiadores para ajudar a entender num contexto de trevas o que está acontecendo, para onde vai a sociedade. Então, nós somos inúmeros professores comprometidos com a compreensão da realidade, mas compreender para lutar contra essa sociedade. Eu gosto muito da frase do Lenin, que ele diz, não há ação revolucionária sem teoria revolucionária. para que a gente precisa da teoria revolucionária? Para não sair dando na realidade cabeçada, o que é muito típico de nós jovens. Queremos botar a mão na massa, sair por aí para mudar o mundo, mas se você não tem uma teoria adequada da transformação da realidade, no nosso caso, uma teoria revolucionária do Brasil e do capitalismo, você não sabe para onde você quer ir. Então, nesse sentido, o curso traz de volta o Marx, traz de volta a crítica da economia política, a Rosa Luxemburgo, o Lenin, o Lukács, o Gramsci, o Mesaros, o Florestan Fernandes, os clássicos do pensamento econômico brasileiro, foi citado aqui o Caio Prado Júnior. Então, inúmeras questões ligadas à questão agrária, à questão ambiental, questão urbana, dentre outras. É um curso itinerante voltado prioritariamente para membros de movimentos sociais. Nós já passamos por cidades como Marília, Bauru, São Paulo, Campinas, Santos. E acreditamos que o nosso modesto papel é dialogar com quem está lutando, no caso, membros de partidos políticos, de sindicatos, movimento negro, LGBT, dentre tantos outros que eu poderia citar. Para parar, porque eu acho que eu já falei demais, não precisa ligar o ar, por favor. Eu não sou poeta, mas eu tive agora na Alemanha e eu resolvi aqui, pediria aplausos para vocês me incentivarem a fazer mais poemas. Então, eu falo um poema, vocês aplaudem, daí eu falo outro, daí vocês aplaudem e acabou a palestra. Então, começa assim, visitei o museu da Alemanha Oriental. Quando haverá o museu do capitalismo ocidental? Agora, o outro, eu estava lá, eu estava na Alemanha e falaram, começaram a falar de ursau, ursau, e eu não estava entendendo direito o que é isso. Eu fiz assim, podemos até debater onde será a capital da ursau, mas o mais importante é superar a ordem do capital e implantar a educação para além do capital. Muito obrigado. Nas perguntas, vocês podem conversar mais sobre o poema do Henrique. Passar a palavra agora para o professor Paulo Alves de Lima, filho. Bom, a minha fala pretende ser mais curta, me preparei para uma fala mais curta, sem demônio algum da fala do Henrique. Bom, eu preparei uma fala em torno do artigo que eu escrevi para este livro, então, não vou me estender no panorama mundial, vou passar por ele, mas tentar falar sobre este artigo e outras coisas que ando pensando brevemente. Bom, acho que a primeira coisa que nos, não nos traz, mas que nos está cativando neste momento é a nossa perplexidade. Todos nós aqui estamos mais ou menos, muito embora estudemos, há muitas décadas, a sociedade, as transformações do capital, a nossa sociedade, a sociedade mundial, latino-americana, não deixamos de estar perplexos, não é? e uma perplexidade impotente diante do retorno da sociedade brasileira e ameaça de retorno em outras sociedades do mundo, de retorno às nossas origens coloniais. Acho que essa é a primeira coisa que deve chamar, ou chama a nossa atenção, pelo menos a minha atenção. como é possível que de décadas atrás, principalmente os economistas e sociólogos sonhavam em ser Estados Unidos, França, Suécia, eram assuntos comezinhos. Hoje, nós estamos nos transformando num Paraguai. Olha que interessante. Não só nos transformando, como deliberadamente parcela substantiva dos nossos capitalistas, colocam diante de si a exemplaridade do Paraguai. Isso é documentado, isso não é artes da fala, não. O Paraguai, ao invés dos Estados Unidos, ou França, ou Suécia, Noruega, Dinamarca, Os economistas gostam de tratar desses universos de realização da civilização capitalista. Parte substantiva dos nossos capitalistas colocam o Paraguai como imagem para o nosso futuro. É digno de perplexidade, certo? por sua vez, parte substantiva das nossas forças políticas do status quo, no seu afã de salvarem pela enésima vez o capitalismo brasileiro, se defrontam com um retrocesso inimaginável do qual eles participaram, do qual eles participam. Então, nós que já passamos pelo menos dois grandes golpes de Estado, sendo que o núcleo deles está em 1964, estamos de fato bastante perplexos, não só pelos rumos, como pela nossa impotência, e a nossa impotência teórica de entender o que está ocorrendo. Porque não é só a impotência prática, política, mas a impotência teórica de entender esse processo. Então, o meu artigo, mais ou menos, vai por aí. A tentativa de entender por que motivos retornamos às nossas origens. Quais são as nossas origens? Coloniais. Como é possível? O capitalismo não tem um futuro, esse futuro não se projeta, para aumento da civilidade, não é isso? De repente, essa civilidade retorna à origem colonial. É um assunto sério, um assunto seríssimo. Não é um pesadelo no qual estamos imersos e sairemos dele a qualquer momento. E só sairemos dele coletivamente através do esforço teórico e político coletivos. Bastante sérios, porque os nossos capitalistas estão firmemente decididos. Uma frente ampla que vai do pipoqueiro, passa pelo taxista e chega e chega ao cume do capital monopolista. Então, uma frente capitalista, uma frente burguesa. Eu vim hoje, fui à casa do Pleninho, para nós pegarmos uma carona com ele, fui com um taxista que 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 é defensor ardoroso e veemente do Amoedo. Partido Novo. Veemente. Isso aqui não tem jeito. Uma coisa chegou a um tal ponto que eu falei, puxa, mas a maioria do povo brasileiro é honesta. Não, aqui é o seguinte, depois de três propostas, todos se vendem aqui. ou seja, uma ideologia fechada na nossa impossibilidade genética, histórica de sermos outros que não esses que estamos aqui. Não é uma ideologia colonial. Não é uma ideologia colonial. Não é moderna. Isso é Brasil colônia. as primeiras teorias de interpretação do Brasil passavam pela nossa matriz, péssima matriz genética, na verdade. Muito índio, muito africano, degredados. Essa ralé, a ralé do mundo vai dar no que? Nesse país. O taxista reproduzir exatamente isso, sem nunca haver lido nenhum desses teóricos. Ou seja, uma ideologia burguesa, capitalista, em nome da salvação, ele nem falou em pátria, não, é país mesmo, salvação do país, passa pela violência. Ou seja, seja no campo social, econômico, político, a proposta é a proposta da violência com matriz do novo. Olha que interessante. Não são os comunistas, são os capitalistas. Mas, quem hoje brande, que fala sobre revolução, são os socialistas, são os comunistas, são os nacionalistas, os democratas? Não. A burguesia fala, aberta, ela está fazendo a revolução. isso é volta e meia, isso aparece, ela reivindica, está promovendo uma revolução. A revolução saiu do léxico, da imaginação e da teoria dos transformadores, dos supostos transformadores, das maiorias trabalhadoras, e transformou-se numa ideologia dos capitalistas, da burguesia, que tem consciência de que estão promovendo uma transformação e vai ser no pau do missal, do bonossauro, a enciclopédia britânica do Fernando Henrique. Na realidade, todos advogam, entende? O mesmo, com diferenças. Evidentemente, o salvador neste momento é o bonossauro, certo? E a burguesia não tem pejo em apoiá-lo. O problema aqui não é a civilidade e a civilização é a possibilidade de realizar o seu projeto histórico. Bom, olha que interessante, então estamos vivendo uma revolução. Um autor importante aí da academia, estou até comentando, estou lendo o livro dele com bastante interesse, está estudando essas mesmas coisas. E fala, utiliza o Marx, fala no Manifesto Comunista, o tema da revolução, proclamado pelos capitalistas. E como, da onde sai essa revolução? Então, a grande, olha que interessante, acho que me pareceu ao ler este autor, que ele também, e ele, ele é um pensador vinculado aos salvadores civilizados do capitalismo, acho que ele é do PT, acho que é do PT, não é o André? Deve ser, não é? Então, do PT. A perplexidade dele é em torno disso que o livro está, esse último livro, como chamamos de A Crise do Lulismo, André? Da onde vem essa revolução? Essa revolução burguesa, essa revolução capitalista, da onde surge isso? Então, o livro é, mais ou menos, a decifração, a tentativa de decifração, é como se fosse um raio num dia, um céu azul. Então, agora, o segundo momento da minha fala. Eu observei, observei com certa perplexidade, o profundo desconhecimento da história do Brasil. Como da onde vem essa revolução? Como se nós estivéssemos num processo histórico, de capitalismo pleno, e, de repente, uma parcela substantiva da classe capitalista se revolta contra o capitalismo? Isso é o André, certo? Isso me fez, mais uma vez, pensar de que as razões e o significado da contra-revolução iniciada em 1964 absolutamente não fez carreira na academia. Trata de uma pessoa séria, não é qualquer um, não. Certo? A academia não tem noção das implicações históricas da contra-revolução de 1964. Ela acredita piamente, pelo menos a esmagadora maioria, que a Constituição de 88 liquidou a contra-revolução. e, como a contra-revolução foi derrotada com a Constituição de 88, e o departamento 1 da economia, e falando para os economistas, já está plenamente desenvolvido neste país, de onde poderia surgir este ímpeto revolucionário dos capitalistas e da burguesia brasileira em geral. De fato, colocado assim, de fato, é um objeto de pesquisa seríssimo, é uma revolução que brota do nada, ou de raízes. Então, ele vai estudar lá a estrutura da burguesia e tal, não sei o que. bom, então, a questão está em que, nos autores que nós estudamos, talvez esses autores não sejam mais estudados na academia, entre os economistas, eu sei que absolutamente, mas talvez os sociólogos, os cientistas sociais, sei lá, estudem. A contra-revolução de 1964 coloca em processo a construção de um novo, de uma nova sociedade capitalista no Brasil, no plano econômico, social, político. Não é uma uma quartelada. E essa transformação é uma transformação não é errado eles dizerem que estavam promovendo uma revolução, porque a transformação capitalista para aqueles que estão a promovendo funciona como uma revolução. É uma revolução. 1964 é uma revolução do ponto de vista do capital. Do ponto de vista dos derrotados, evidentemente, é uma contra-revolução. um país que se projetava para a construção da soberania econômica, política, social, passando pelas reformas de base, a liquidação sistemática e a declaração pública da nossa classe capitalista de que havia abandonado a luta pela soberania econômica e política nacional e parece evidente para a contra-revolução de 1964. Mas parece que para vastas maiorias dos políticos da esquerda, isso não é verdade. Estávamos num país que havia derrotado a contra-revolução e num capitalismo pleno, construído acho que pelo segundo PND, por aí, pelos militares, sei lá. Enfim. Então, há dois Brasis. Um Brasil nosso, que nós estudamos, daquelas matrizes teóricas que nós estudamos, e uma nova matriz teórica que se impôs e nos jogou nesta catástrofe em que estamos vivendo. Uma catástrofe que deixa os salvadores do capitalismo numa situação complicada, porque eles estão querendo entender o que aconteceu. Sou levado a crer que não há autocrítica alguma das forças civilizadas do status quo. Por quê? Porque não tem teoria explicativa do que aconteceu. Não existe a teoria, pelo menos neste bloco, não existe teoria explicativa do que aconteceu. Para nós, nós não saímos da contra-revolução. Estamos nela. Estamos na quarta fase dela. Temos a primeira e segunda fases do período que vai de 64 a 85. Temos a abertura democrática e agora o projeto da contra-revolução de 64 se realiza. O projeto liberal que sempre foi o projeto das nossas classes proprietárias vai se realizar, enfim. Porque não se esqueçam, para os liberais, desde o século XIX, nós somos um país vocacionado para o agro. Todos os liberais dizem isso. Esse negócio de indústria, isso não é conosco. Nós somos um país vocacionado para o agro. Novamente, isto se coloca. E este retorno, e este retorno às nossas origens, que determina o fim da primeira independência, aquela proclamada por um príncipe da casa de Bragança, essa primeira independência liquidou-se, porque ela projetava o progresso, o progresso econômico, social e político. Este progresso não pode ser exatamente o retorno ao mundo colonial. a salvação capitalista. Ora, se as classes proprietárias, os capitalistas, decidiram, na revolução deles de 64, que abandonavam a luta pela soberania econômica e política da nação, significa que o projeto nacional, o capitalismo que eles queriam, o Brasil deles, é este Brasil, não é outro. Então, não adianta falar que não temos projeto nacional, temos sim projeto nacional, as classes capitalistas têm um projeto nacional, claro, a partir da contra a revolução de 64, ou seja, abandonar a luta contra o capital financeiro, que dominava já a ordem capitalista mundial, e nos adequarmos à expansão dessa ordem capitalista. Está claro, desde 64, não há novidade alguma. Eu li um trecho do livro do André, que é uma longa citação, da Dilma, acho que de 2013, em que a Dilma chega à conclusão, olha que interessante, isso de 2013, ela fala com muita perplexidade de que os capitalistas não querem a soberania nacional. Ela descobriu em 2013, é verdade, não estou, não é uma, é uma longa citação, que os capitalistas, ela está perplexa, manifestando uma perplexidade pelo fato dos capitalistas não quererem a soberania nacional. Então, fico pensando, essas lideranças práticas, durante o seu exílio, estudaram alguma coisa? Quem eles estudaram? Porque o Sérgio Frutado não escreveria isso, jamais, ele já descobriu isso a partir de 64, quem leu a autobiografia do Sérgio Frutado está ali nítido. E nós vislumbramos uma brecha e tentamos passar por ela. Essa brecha existia, era muito estreita, acabou-se o tempo histórico da salvação do capitalismo. Sérgio Frutado, para não falar nos marxistas. Então, o que leram essas lideranças políticas? Para, em 2013, declararem a sua perplexidade pelo fato da burguesia, dos capitalistas em particular, não desejarem a soberania nacional. E o autor em tela aqui está investigando por que isso tudo acontece. Então, é muito sério. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que há um hiato, é um momento histórico muito interessante, muito rico, muito dramático também. Por quê? Porque há um fosso terrível entre a produção teórica daqueles que vêm pensando a revolução brasileira, e isso não é coisa dos marxistas, muito antes deles isso já vem ocorrendo, e aqueles líderes políticos da nova esquerda, sei lá como que se pode chamar isso, entende que provavelmente não leram esses autores. Ou se leram, não apoiam, não discordam, mas eu também não vi nenhum livro em que eles houvessem publicamente discordado dessa produção teórica. E para terminar minha fala, se é verdade que a contra-revolução de 64 é isto que nós já supunhamos e teorizamos essas décadas sobre isso, não haveria salvação, não havia uma salvação capitalista do capitalismo brasileiro, dado que os capitalistas querem a sociedade tal como ela é, eles não querem outra coisa. Então, eu fico pensando, como é que, se os capitalistas estão promovendo a contra-revolução, eu vou ao poder e produzo uma teoria neodesenvolvimentista, é neodesenvolvimentista do quê? Da contra-revolução? ou da revolução que supostamente já... Não entendo muito bem. De fato, de acordo com... Para nós, é assustador chegar à conclusão de que essa ilusão teórica simplesmente deu continuidade à contra-revolução. não se opôs a ela, porque, aliás, supunha que ela nem existia. A partir de 64, na realidade, a questão que se coloca é a luta contra o capital. Então, as forças regentes do capital queriam e querem, agora com muito mais veemência, querem esta sociedade e aspiram ao nosso futuro paraguaio, declaradamente. Parece uma piada e um pesadelo. Não, isso é verdade, é assim mesmo. Ora, então, o que se colocava desde 64 era o quê? Um projeto de transformação social que fosse a negação do capital. Que nome vamos dar a isso? Não tem muita importância. O importante tem que seja um projeto de negação do capital. Por quê? Porque a nossa catástrofe nacional é uma catástrofe do capital e do projeto capitalista das classes que realizaram o golpe de 64 e até hoje estão no poder. Então, não há estratégia de salvação do capitalismo, pelo menos para os sofredores desse processo. Que o Amoedo queira salvar do jeito dele, que o Alckmin, sei lá, tudo bem. Mas, para as massas trabalhadoras, não existe salvação, não existe um novo capitalismo a ser construído, além do mais, contra o sentido mundial da nova ordem mundial do capital. Que algo também que nós, a fala do Henrique deixou bem claro, este processo de retorno às nossas origens se dá de acordo e atendendo às necessidades desta nova ordem que se constrói. Portanto, o que se abre para nós neste período histórico é a segunda independência, é a luta pela segunda independência, porque a primeira já foi. vamos sair da república, da república, da independência do príncipe regente da casa de Bragança e temos que lutar por uma nova independência que venha do solo histórico da esmagadora maioria dos brasileiros, que é a única possibilidade dessa nova independência. Não é o Ciro que vai trazer nenhum Haddad, nem o Boulos, nem o Almoedo, nem o Alckmin. Nenhum deles. Como o que nome, como será essa luta contra o capital? Nós não sabemos. Uns acham que é o socialismo com todos os problemas que a transição já colocou, mas não fala transição ou socialismo, enfim. Mas, enfim, mas uma sociedade que se organiza contra o capital, por quê? a solução da catástrofe social, econômica e política na qual estamos inseridos só pode ser uma solução contra o capital, porque o capital determina cada um desses elementos da catástrofe, em maior ou menor medida. Portanto, o que se abre para nós é uma luta contra o capital. é uma luta pela salvação do capitalismo é uma luta em glória. Nós podemos, evidentemente, passar mais 50 anos tentando salvar em novo projeto nacional, sei lá o quê. Mas, de fato, os próprios capitalistas colocaram os termos da questão. Eles estão promovendo uma revolução e esta revolução deve ocorrer com a máxima violência possível. Não nos esqueçamos que uma característica central da sociedade colonial é a única maneira de ela haver sobrevivido com tanto êxito. É uma sociedade da máxima violência possível. Em todos os campos, inclusive no campo educacional, não existe colonialismo mais obscurantista que o colonialismo português. Deve vir, não, acho que não existe. A nossa primeira universidade nacional vai ocorrer depois da revolução de 30. Ou seja, de um obscurantismo atroz, radical. É uma violência, não é verdade? Então, a ordem colonial no campo da educação no Brasil só vai se quebrar depois da revolução de 30. Ontem, portanto, certo? Essa é a dimensão da nossa sociedade. Então, eu quero terminar a minha fala curta e grossa dizendo o seguinte, que o período histórico que se abre é um período de luta pela independência real. Agora, a nossa independência não está vinculada à ordem do capital, nem pode estar. Quanto antes nós abandonemos esta ilusão, melhor. e temos que pensar a forma política de sair desse brole histórico. E não temos a mínima ideia, evidentemente, de como vai ser isso. Mas uma coisa certa é uma luta contra a catástrofe que o capital nos oferece. Existem forças interessadas nisso? acho que sim. Não as forças do status quo, quaisquer que sejam elas. Olha que coisa. Isso é uma particularidade da nossa realidade. As forças do status quo, de A a Z, estão empenhadas na salvação do capitalismo. em nome do que? Muitas vezes pressionados pelo debate, a correlação de forças é a categoria mais universalmente levantada quando se fala em transformação social. Dado que a correlação de forças nos é desfavorável, então temos que lutar pela salvação do capitalismo. Quantas vezes já ouvimos isso? Ah, não, mas isso é impossível, porque a correlação de forças é a principal categoria do pensamento político-econômico daqueles que supostamente se dizem adeptos da transformação social, econômica e política. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar alguma coisa aqui. portanto, o esforço teórico que nós estamos desenvolvendo nos vários, na nossa variegada, não vou dizer, variegado exercício teórico, tenta exatamente dar conta desta reversão colonial, que é o termo que o Pleninho inventou, muito bem inventado, aliás, e como sairmos disso. E sairmos dessa nossa impotência, porque nada é pior do que ouvirmos, nos horrorizarmos, não temos a teoria de como realizar os nossos desejos, e muito menos a forma política de nós, ou política, ou econômica também, de sairmos desse embrólio. espero que o Pleninho, na fala dele, resolva essa questão aqui para nós. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o professor Plenio Arruda Sampaio Júnior. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto de Economia, sempre uma alegria voltar aqui para o Instituto, elogiar a iniciativa dos professores e amigos, o Carlos Alberto Cordovano, professor Fábio Campos, uma alegria compartilhar a mesa aqui com amigos de longa data, e de encontrar os professores, os estudantes aqui do Instituto, alguns velhos amigos, o Fernando, muito tempo eu não vi, o Bruno, enfim, vários ex-alunos também. Para debater, no fundo, a situação nacional, como foi dito antes, da perspectiva da longa duração, de uma perspectiva histórica. uma situação grave, gravíssima, porque o país vive uma crise profunda, é uma crise econômica cuja essência é a desindustrialização do país, e a revitalização da economia colonial. Tem até propaganda. Vamos para Paraguai sobre o anúncio de agroepop. vamos de maneira pop para a reversão neocolonial. E de uma crise política aguda, cuja essência é a morte terminal da nova república. Que todo mundo sabe que está posta. Todo país sabe que esta estrutura política não vai resolver nada. É a Constituição de 88 que foi rasgada. Uma Constituição que prometia Suécia e entregava ao Haiti. Então, é dentro deste contexto que vem o livro. Para, no fundo, provocar conversa boa. Num contexto muito ruim. Na verdade, num ambiente claustrofóbico. Nós estamos no meio de uma eleição. Uma eleição onde a esquerda vai fazer um papel de figuração. Ela está ausente. Porque o capital conseguiu fazer a agenda e o contexto da eleição. A agenda qual é? Dar continuidade ao ajuste. Qual é o ajuste? Aponte para o futuro. Qual é o futuro? É o século 19. É o agronegócio. É o que o Paulo chama de revolução burguesa. uma resposta ousada da burguesia. Absolutamente irresponsável, mas ousada, corajosa. Qual é a solução? Jogar o país no século 19 não tem problema. Nós jogamos o país no século 19. E na política? Qual é a solução que eles estão propondo? Qual é a agenda? É fazer uma espécie de uma eleição fake. Uma eleição sem nenhuma credibilidade que é feita sobre as regras da reforma política do Cunha. E a essência desta eleição é não se vai discutir nada além daquilo que nós queremos discutir. Na economia, o que tem que se discutir? Ajuste. Continuidade do ajuste. Na política, mão dura para segurar o povão. É esse o contexto, essa é a agenda. E qual é o contexto? Passamos metade da eleição discutindo o bom dia ou da tarde Lula e o segundo a metade discutindo o intestino do Bolsonaro. Não, essa é a gravidade que nós temos. Claro que eu estou exagerando nas tintas, mas eu estou dizendo o seguinte, esta discussão, que é a discussão da formação, da crise estrutural do capital, do que está acontecendo no nosso país, por que as coisas deram errado. Eu fui viajar em 14, eu saí daqui e estávamos em pleno meodesenvolvimentismo. Eu imaginei que em 15, quando eu voltei, estaríamos já plenamente desenvolvidos, estávamos em crise. Qual é a culpa da crise? Temer. Mas não é possível, por pior que o Temer seja, e ele é bem ruim, mas ele não é tão ruim assim. Ou seja, existe alguma determinação estrutural, existe um antes, um durante e um depois. Se a gente apaga a história, a gente abre a brecha para as narrativas, no fundo, para as armadilhas, que é onde nós estamos capturados. E é dentro deste contexto que vem, digamos, esta discussão aqui, para ver se oxigena o nosso debate. Qual é a discussão? é a discussão da formação. Qual é a discussão da formação? É a discussão do dilema da sociedade brasileira. Como deixar de ser uma colônia? Caio Prado Júnior, ele olhava o Brasil, dizia, o que é o Brasil? Diz, o Brasil, o que é esta sociedade esquisitíssima, que reúne tudo? os sobreviventes indígenas, os sobreviventes negros da escravidão negra, imigrantes de todos os lugares do mundo. O que é o Brasil? Caio Prado dizia, o Brasil é um país, uma sociedade em transição, da Colônia de ontem para a nação de amanhã. O que seria a nação? seria uma sociedade capaz de controlar minimamente o seu destino. E qual é o desfecho, quando põe esse tema? Por que a gente não estuda a formação? Porque o que é o estudo da formação? É o estudo da Revolução Brasileira. Como é que termina esta longa transição? Termina com o parto. O parto é o quê? É a construção de uma sociedade minimamente civilizada. E este parto é a Revolução. E como a discussão da Revolução foi interditada em 64, porque a burguesia já definiu. Isto aqui é o que nós vamos fazer. Isto aqui é para ganhar dinheiro. E nós vamos ganhar dinheiro. Que é o drama do país. Qual é o sentido da colonização? Caio Prado. Ganhar dinheiro. É tudo subordinado à lógica dos negócios. Qual é o nosso problema hoje? Está tudo subordinado à lógica dos negócios. Ou seja, o projeto de formação da nação abortou. Abortou para os brasileiros. Porque nós não criamos uma nação, nós criamos uma subnação que funciona para o capital. Então, este é o nosso problema. Nosso problema é que esta crise estrutural, quando ela bate na periferia latino-americana, ela provoca uma reversão neocolonial. No Brasil, como é que a gente vê a reversão neocolonial? Na economia, desindustrialização. O que vai bem na economia brasileira? O agronegócio e o extrativismo mineral. São figuras típicas de uma economia colonial. O que está acontecendo com a nossa burguesia, que nunca foi nacional? Mas ela está virando uma burguesia dos negócios. Ela vive de compra e venda no comércio internacional, compra e venda de patrimônio nacional, público e privado, compra e venda de papel, dívida pública. Instituto de Economia. Qual foi a nossa contribuição para entender a desindustrialização? Qual é a nossa contribuição para entender o problema da dívida pública? Que é o centro nervoso da política econômica. Porque se a gente não produz, como é que a população vai entender o que está acontecendo? O que está acontecendo como trabalho? Um de cada quatro trabalhadores brasileiros está fora do mercado de trabalho. Ou no desemprego aberto, ou vivendo de bico, ou não procura emprego. Está desalentado. Um de cada quatro. Dos trabalhos gerados no último, 85% é sem carteira de trabalho. Essa é a situação real. Então, nós estamos assistindo o quê? É o aborto da nação. Na economia, uma economia colonial, na estrutura social, uma burguesia ainda mais entreguista, na classe trabalhadora, uma classe trabalhadora sem direitos, agredida, na unidade territorial, uma crise federativa aguda, agudíssima, que a gente vê na crise financeira dos Estados. É só ver o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece no Rio de Janeiro, para ter uma dimensão da situação fiscal dos Estados brasileiros. No Estado, o desmantelamento do Estado. Quando a burguesia diz, vamos fazer reforma da Previdência, é um estelionato, não tem reforma nenhuma. É um desmantelamento da Previdência, desmantelamento do SUS, desmantelamento das universidades públicas. A Unicamp até desce mais devagarzinho. Mas a USP, a USP desce a galope. Por que destruir a USP? Porque não cabe pensamento nacional e crítico numa neocolônia. Não é do interesse. Então, esta é a situação objetiva. E isto tudo, você diz, bom, mas e daí? É grave a reversão neocolonial? Qual é o resultado da reversão neocolonial? É a barbárie capitalista. Então, nós estamos vivendo a barbárie capitalista na periferia. 62 mil mortos por ano no último átomos da violência. A grande maioria negro, mais de 70%. E jovens e pobres. Então, qual é o problema? Como é que a burguesia vê isto? O problema de segurança pública, que está no debate. mas, na verdade, como é que o povo vê isso? É um problema de violência. É uma violência. Porque a mão ou senzala tem que ser cercada pelos militares e a juventude brasileira pobre, trabalhadora, sobretudo a negra, tem que ser aterrorizada. Porque o sistema é, escreveu, não leu, pau comeu. Eles estão subordinando os trabalhadores para poder impor o seu novo padrão de acumulação de capital. Então, essa é a nossa situação real. Ou seja, sem um Estado nacional minimamente equilibrado, organizado, o capitalismo é barbárie. É barbárie. O Engels dizia, na era do capitalismo, os povos sem Estado, são povos sem História. Não é que não tenha Estado aqui, vai ter um Estado mínimo para o povo, máximo para o capital. Então, nós temos agora a dupla exploração, a do capital e a do Estado onde vale tudo. Esta é a nossa situação real. Qual é a implicação da reversão neocolonial quando a gente olha o Brasil em perspectiva histórica? E quando a gente vê os nossos problemas concretos? O problema concreto é que a reversão neocolonial é a prova dos nove de que o capitalismo dependente é incapaz de resolver os problemas do povo. Ou seja, o capitalismo não é domesticável. É uma consequência grave. Por exemplo, este instituto aqui é um instituto inspirado pelo keynesianismo. Cada vez mais pálido, mas está aí o keynesianismo. Qual é a ideia central do keynesianismo? Nós vamos domar o capital. Mas este capital é indomável. Na periferia o capital sempre foi indomável e na era da crise estrutural do capital o capital é indomável no mundo inteiro e na periferia mais ainda. Ou seja, o nosso capitalismo ele depende da pobreza. A pobreza ela é a galinha dos ovos de ouro da burguesia brasileira. Porque a pobreza funciona como uma âncora que deprime o salário. E é o salário baixo que é a máquina de ganhar dinheiro da nossa burguesia. Isso é claríssimo. Para a nossa burguesia isso é claríssimo. Quais são os problemas do Brasil? Estado quando o Estado protege o trabalhador e é o sindicato. Tira o sindicato tira qualquer proteção ao trabalho teremos a solução para o Brasil. É um projeto é o projeto da burguesia. A burguesia está dando uma resposta à crise. A resposta da burguesia é uma resposta brutal violentíssima e que acelera o processo de reversão não é o colonial. Então é isso. É o capitalismo brasileiro. Uma mão no imperialismo outra mão na segregação social pois assim se ganha mais dinheiro. Esse é o projeto que está feito. Então é isso que a gente tem que entender. Porque se a gente entende isso a gente para de buscar a quadratura do círculo que é encontrar a fórmula mágica para fazer este bicho funcionar de maneira melhorzinha ou pelo menos menos pior. Não vai enrolar. A discussão da burguesia não é se a vida do povo vai melhorar muito ou pouco rápido ou de vangar. A discussão da burguesia claríssima em escala mundial é nós vamos reduzir o nível tradicional de vida dos trabalhadores. E a discussão da burguesia brasileira é uma economia não colonial qual é o nível tradicional de vida dos trabalhadores? Será um nível tradicional de vida de neo-escravos. Trabalho precário sem aposentadoria sem política social sem cultura sem saúde. É isso. Este é o Brasil real. Este é o Brasil que não pode aparecer no debate. Este é o Brasil que não pode ser discutido nas eleições. A eleição é montada para que isto não seja discutido. Daí a importância de todos os espaços onde a gente possa discutir isto. Bom, e isto coloca um problema que é o que fazer. Se de fato o capitalismo brasileiro é indomável, nós precisamos tirar as consequências práticas disso. Então, a burguesia não só bloqueia a crítica, como ela bloqueia ainda mais a consequência prática da crise, da crítica. Nós temos que ter um projeto. Qual é o projeto da burguesia? sair da crise. Como? Esfolando os trabalhadores. Qual é o problema para a burguesia? A crise. Qual é o problema para nós? Qual é o nosso problema? Eu sou caipira, de São João da Boa Vista. Então, diz que existe, a situação está tão complicada que é uma situação de vaca desconhecer bezerro. Você imagina? É onde nós estamos. Qual é o problema do povo? barbárie. O problema do povo não é a crise. O problema do povo é a barbárie. Porque a barbárie está na crise, a barbárie está na solução da crise, na solução burguesa da crise. Então, o nosso desafio é superar a barbárie. E como que a gente supera a barbárie? Não supera por dentro da ordem. Não supera com fórmulas macroeconômicas. Supera com transformações profundas. Supera com a revolução. Formação e revolução. Então, nós temos que saber qual é a revolução. Qual é o nosso problema? Nós temos que ter um projeto. Nós temos que superar 500 anos de história mal resolvida. A escravidão mal resolvida. O latifúndio mal resolvido. o racismo estrutural mal resolvido. O machismo estrutural mal resolvido. Tudo isso amadureceu e tem que ser resolvido. E o povo brasileiro luta para que isto seja resolvido. E as lutas estão aí. Jornadas de junho foi uma intervenção da juventude na cidade brasileira. As ocupações da escola. O jovem que até escola, ele ocupa a escola. A greve dos caminhoneiros para o transporte poder acontecer, os caminhoneiros ocupam as rodovias. A primavera das mulheres que derrubou Cunha. O que está acontecendo aqui? Nós estamos assistindo uma polarização da luta de classes. A burguesia não está para brincadeira e partiu para ignorância. E o projeto dele é claro. Intervenção militar. nós temos que dar voz política a esta luta que vem de baixo. Esta voz política tem que resolver os problemas históricos do Brasil. E tem que ter um método para resolver. Como é que resolve? Revolução, uma solução de baixo para cima. Uma revolução que enfrenta os problemas históricos e enfrenta os problemas contemporâneos. Um capital predador. e, portanto, uma revolução que coloque na ordem do dia o socialismo. Isso se chama socialismo, revolução anticapital, mas se chama socialismo. É isso que a burguesia diz, mas não pode, porque isso tem uma vaca amarela, não pode falar essas coisas. A gente tem que falar de sustentabilidade intertemporal da relação dívida-PIB. Aí fica super chique. e a gente faz um grande debate aqui. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos resolver pelo numerador ou pelo denominador? Aí os ortodoxos resolvem pelo numerador. Ah, muito ruim. Aí o que eles vemos faz um combo, um pouquinho de numerador e um pouquinho de denominador. Não vai resolver. Não vai resolver. A crise é profunda e nós caminhamos para isso. Neste processo de polarização da luta de classes, ninguém vai ficar imune. Isto vai atravessar toda a nossa sociabilidade. As famílias, os amigos, as religiões, os partidos, as universidades. E a única autonomia que nós temos aqui é saber de que lado da trincheira nós vamos entrar. Vamos entrar do lado da trincheira do capital ou vamos entrar do lado da trincheira do trabalho. Essa que é, digamos, essa que é a realidade crua que nós estamos vivendo. E é isso que a gente tem que debater. Sobre o risco da gente ficar correndo atrás do rabo buscando uma solução menos ruim dentro da miséria do possível. é isso. Então, esse é o desafio. Nós temos que dar uma voz política a esta, digamos, crise. Na verdade, qual é a solução da direita? Sempre. Por cima e com força. Hoje, isso tem nome, chama intervenção militar. e tem até vários candidatos que já estão se posicionando. Bolsonaro é o, tem o, digamos, ganha prestígio porque é o primeiro e o mais ousado a colocar isso. Mas já tem outros que vão surgindo. E todos correndo. Qual é a alternativa? Tirar a nova república empantanada, puxando a nova república pelo cabelo, que é o que está se fazendo aqui na eleição. É uma eleição onde o Titanic afunda e todos brigam para ver quem vai estar no comando na hora que o Titanic bata no fundo do mar. Qual é a outra alternativa? Intervenção popular com perspectiva socialista. Mas esta burguesia é tão forte que ela não deixa falar. Ela não deixa falar por quê? Porque essa é uma alternativa fora das possibilidades? Não. Ela não deixa falar porque essa é uma alternativa absolutamente tangível. Por isso é que ela não deixa falar. Então se ela não deixa falar é o que nós temos que falar. Não é isso? Então eu quero, eu digo, esta é a situação nossa. Nós estamos num momento grave que é a barbárie. Como é que a gente vive na barbárie? Porque esse é o nosso tempo. Nós não nascemos no começo do capitalismo ou no esplendor da sociedade burguesa. Nós nascemos na crise estrutural do capital. E a crise estrutural do capital é barbárie no mundo inteiro. E a barbárie na periferia é o inferno. E qual é o único antídoto à barbárie? É o humano. É a capacidade do homem de transformar a realidade. pela crítica e pela luta. Então é essa. É esse o tamanho do problema que está posto. E é isso que a gente tem que pegar na unha. Porque não adianta a teoria da ignorância, que é a ideologia, eu acho, do capitalismo bárbaro. E do nosso capitalismo bárbaro. A teoria da ignorância é inventar historinhas, narrativas, todas elas negando a realidade. Não, nós temos que olhar a realidade e enfrentar a realidade com o que a gente tem de humano, que é a capacidade da crítica e da luta. Obrigado. Bom, depois dessas falas excelentes e instigantes, a gente abre para o debate. Acho que a gente pode ir abrindo para três perguntas, bloco de três perguntas, pode ser? Aí quem quiser fazer a pergunta, por favor, levante o dedo e depois fale o seu nome. Está aberto para as perguntas, para o debate. se não tiver debate, já põe a carteira, filiação no Partido da Revolução, pronto, também. Já vamos esquecer. Acho que é melhor vir aqui, não é? Olá, olá a todos e todas. Meu nome é Gustavo. Eu queria... Eu não sei exatamente, eu fui fazer anotações durante toda a palestra e fui pensando em algumas coisas, mas o que me apareceu muitas vezes na cabeça são duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro que ficou muito clara a questão da perplexidade e certa surpresa quando se olha para a realidade. Não só a realidade brasileira, mas atual, como, por exemplo, saiu na fala do professor eu acho que Henrique, a questão do Bolsonaro como irracionalismo. Isso não são sintomas de que essa forma de olhar a história, como o professor quando vem a me chamar atenção que é uma forma específica, uma proposta específica de olhar a história, estruturalista, com sorte de sentido e tal. Esses sintomas também não são sintomas de que esse método tenha limites, no sentido de que talvez caibam autocríticas a esse método. Porque se somos incapazes de olhar a realidade e entender as coisas que aparecem de uma maneira mais acertada, ou até de entender as coisas que estão por vir, enfim, esse caos meio que teórico, meio que intelectual e de espírito também não é um indício de que esses métodos que usamos para compreender a realidade merecem uma certa autocrítica, merecem uma certa reformulação. Gostaria de citar um exemplo em relação a isso, por exemplo, quando olhamos para o neoliberalismo. O neoliberalismo entra nessa questão de crise estrutural do ponto de vista quando se fala de acumulação do capital, etc, etc. Mas quando se olha para o neoliberalismo como racionalidade, como forma de ordenar o comportamento das pessoas, como forma de gerar disciplinas, de gerar padrões e reprodução de poderes, não me parece que o neoliberalismo está em crise. Justamente porque aprofunda-se cada vez mais esse modo de gestão, esse modo de se ordenar à sociedade e à ação dos homens. E, tendo em vista essas duas coisas, isso não é um aparente contrassenso. Se a crise do capital é estrutural e se entramos em um momento de decadência, enfim, porque os métodos e as racionalidades dessa forma de sociedade, dessa forma de acumulação, persistem e se tornam ainda mais profundos. E, nesse sentido, uma crítica um pouco mais metodológica, não há nesse estruturalismo um certo pragmatismo linguístico que impede de entender certos tipos de questões. Enfim, tenho outras coisas para colocar, mas, e aí, eu queria fazer a minha chance também de levar o conceito de reversão neocolonial e outros conceitos também ao psicólogo, como o economista deve ser levado ao psicólogo também. Isso não lembra um pouco, sei lá, o método freudiano de ir além do trauma, da imagem reprimida e, não obstante, incapaz de superação, como um eterno retorno, uma busca quase totêmica de achar a nossa origem traumática, mas, a própria solução, qual a solução? A revolução aparece como uma nova resposta. Por mais que seja uma solução, no sentido estrutural, qual é a realidade, vamos dizer assim, da lógica das práticas, da lógica da instalação desse tipo de possibilidade na vida das pessoas, na mentalidade das pessoas, na forma de levar a vida, enfim, nas aspirações. Como trazer esse espírito de volta? Porque parece que o espectro de Marx está presente nos tempos, no sentido de que as questões são muito relevantes ainda, essas formas de ver os problemas são muito relevantes, mas o espírito de Marx não está mais entre nós, porque não parece haver algo que leva essas questões a... não tem um impulso, sabe? Cadê o impulso? Cadê o espírito? Cadê... Oi, gente. Meu nome é Vanessa, eu sou do serviço social da PUC, então, não entendo muito bem de economia, mas estamos aí tentando, né? A minha pergunta é referente à revolução que o Pleninho coloca, que eu concordo plenamente, e eu queria saber de você, como você acha que essa revolução pode chegar, né? Porque a gente precisa da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora hoje, ela não tem conhecimento dessa história toda que foi colocada, desse contexto social, histórico, etc. Eu vi uma pesquisa ontem que coloca que mais da metade da população brasileira não tem diploma do ensino médio. Então, acredito que uma grande parte dessas pessoas não tem conhecimento da história e acabam reproduzindo o que é dito hegemonicamente, né? Então, eu vejo uma dificuldade muito grande da gente conquistar isso. Embora nós que almejamos essa revolução, a gente já, em nossa atitude cotidiana, a gente, de certa forma, somos revolucionários, porque estamos transformando, de alguma forma, as relações sociais com que a gente lida, assim. Mas, vai ter um momento de uma mudança, sabe, bem pontual, assim, e se sim, como que a gente consegue fazer isso, né? Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o professor Cláudio, para o professor Plínio e para o professor Henrique, sobre uma questão que eu sempre fico pensando, pensar na questão material, no trabalho e na renda. A questão da desindustrialização brasileira, como foi o ponto de partida da discussão, mostra que você desindustrializar não necessariamente é você perder a indústria que você tem, mas você ficar para trás do desenvolvimento industrial que segue. Então, muitas questões que foram levadas em conta, algumas críticas em questão do agronegócio, longe de defender o agronegócio, mas toda a cadeia produtiva e industrial que ele representa, como fábricas de insumos agrícolas ou ferramentas e máquinas agrícolas que tem na região, no Brasil inteiro, e isso gera muito emprego e renda. E eu gostaria de saber qual é a avaliação em cima disso, porque taxar o agronegócio como latifúndio, fazendo uma crítica rasa, acho que não leva a lugar nenhum. E, segundo ponto, é o próprio da sustentação do balanço de pagamentos para o país, que acaba precisando de divisas, que a gente volta no estrangulamento do balanço de pagamentos, que é uma questão essencial, do qual o Furtado tanto nos mostrou. E a questão do professor Plínio, que ele falou da questão da dívida pública, e isso acho que é um ponto muito considerável, falando de emprego, renda e do rentismo que prevaleceu no Brasil, quanto a questão qual que o senhor vê na saída da política monetária do Brasil, que aprisiona a gente ao rentismo e nos prende de qualquer tipo de investimento público e transfere bilhões aos cinco bancos que fazem o que querem nesse país. Obrigado. Tem mais pessoas inscritas para fazer perguntas, mas como a gente combinou três perguntas por bloco, vamos agora para a resposta dos professores e depois a gente abre o novo bloco de perguntas. Tudo bem? Pode ser? A gente segue a ordem contrária, segue a ordem inicial. Então, fazemos o contrário e fazemos breve, senão vai... Bom, então eu vou rapidíssimo porque o tempo já está ficando longo. Em relação ao Gustavo, eu só queria fazer uma observação, Gustavo. O irracionalismo não é só o neoliberalismo. Na minha opinião, o keynesianismo também é uma expressão irracional porque ele é historicamente inviável. Então, é só para ampliar essa discussão de irracionalismo. Bom, a pergunta da Vanessa é uma pergunta complicadérrima. Quer dizer, a revolução, na minha opinião, é um processo histórico. E ela já está. O Florestan Fernandes, quando fala do golpe de 64, ele fala, olha, o que foi o golpe? foi uma contra-revolução. E é uma contra-revolução permanente. Ele diz, olha, aqui a burguesia chegou à seguinte decisão. Nós não vamos enfrentar a segregação social e nós não vamos enfrentar o imperialismo. Nós vamos organizar o país com segregação e com o imperialismo. Então, a burguesia faz uma aliança estratégica com o imperialismo e vai para cima do povo. Então, ele diz, bom, então, a partir deste momento, como fica a formação? Que é a luta, vou pôr nos termos do Caio Prado, a luta dos brasileiros para vencer o primitivismo, a pobreza, a irracionalidade, a corrupção, as desigualdades extremas, enfim, esta que é a luta da formação. Como é que fica? O Florestan diz, a partir deste momento, a revolução avançará como uma revolução silenciosa. Então, você fala, puxa, o que é isso? Ou seja, as contradições se acerram, mas elas ficam silenciosas porque elas não têm voz e elas ficam reprimidas e elas avançam nas entranhas da sociedade. Bom, esta revolução silenciosa, ela deu, ela dá alguma, de vez em quando, ela não é tão silenciosa. Vamos pegar o momento recente. Junho de 2013, aquilo foi uma fumaça do vulcão. Aquilo que aconteceu ali não foi planejado, foi espontâneo. Mas qual é a causa disso? As energias tectônicas acumuladas no subterrâneo da sociedade brasileira. Isto é a revolução brasileira. Mas eu não vou te enrolar. Você está falando assim, mas eu quero o desfecho disso. Para que esta energia vire transformação, nós temos que ter sujeitos para fazer o parto da revolução. e o sujeito, ele se cria na luta e na crítica, na fusão da luta com a crítica. A luta está aí. O povo brasileiro está lutando, está ativo, tem muita atividade embaixo. Por isso, é que o Estado se organiza para conter isso tudo aí. E faz uma lei antiterrorista, e faz uma força nacional, e faz uma intervenção federal. Enfim, a burguesia percebe o risco que está aí. Então, o desafio é organizar a revolução. Esse é o ponto que está... E para isso, nós temos que superar o lulismo, superar o PT, que é muito além do PT. O lulismo vai além do PT. Ele contamina outras forças. E eu acho que esse é o desafio que está posto para a revolução brasileira, do ponto de vista bem geral. Ou seja, nós temos que organizar o partido das ruas. Porque o partido da intervenção militar está organizado. É o Estado brasileiro. É o outro partido que não está. Bom, em relação à pergunta do companheiro que eu esqueci o nome, eu não anotei o nome. Cláudio. Não. Cláudio. Desindustrialização. Rapidíssimo. Eu acho que a gente devia estudar muito, Bruno, a desindustrialização. Nós aqui, no nosso terreno. A desindustrialização não é um problema só brasileiro. É um problema mundial. Mas tem que saber o seguinte, qual é a discussão da desindustrialização? É a discussão da formação dos Estados nacionais. A minha impressão é que o primeiro que colocou isso de maneira clara é o list. Para ter economia nacional, você tem que ter uma base material nacional, para ter um mínimo de autonomia. Bom, o desenvolvimento das forças produtivas fez com que a industrialização ultrapassasse os limites do espaço econômico nacional. Isso para os Estados Unidos. Não é o Brasil que está desindustrializando, é os Estados Unidos que está desindustrializando. Porque a industrialização agora se dá em escala planetária. e isto do ponto de vista do Estado nacional tem, digamos, implicações graves. Ou seja, como é que você tem um Estado nacional sem base material? Isto provoca uma instabilidade profunda. Bom, na periferia, isto é dobrado. Então, vamos pegar a América Latina. Nós temos, a tendência da divisão internacional do trabalho nos empurra para o chamado agronegócio, que é, digamos, a figura moderna do latifúndio e para o extrativismo mineral. Ou seja, é uma economia de tipo colonial. Na América Latina, quem mais avançou na indústria nacional nesse sentido foi o Brasil. Então, nós somos os que vamos ter que destruir mais. Por isso, a crise bate na gente de maneira muito intensa. Isso não quer dizer que não vai ter indústria. Pode ter indústria, mas não é este o debate da formação. Não é indústrias. Por exemplo, Furtado, quando ele discute café e industrialização, ele deixa bem claro, esta industrialização do café não é a industrialização da formação. Ele é um braço industrial de uma economia primária exportadora. Que ele diz, sim, pode ser um, digamos, um utilizado, convertido depois, para uma industrialização nacional. mas ainda não é precisamente uma industrialização nacional. Então, este debate da indústria e dos dilemas da industrialização, eu acho que são importantes, porque senão a gente transforma o debate da industrialização como base material de uma economia nacional, num debate de como fazer a inserção nas cadeias de valor internacional. Que, diga-se de passagem, é um debate também um pouco tolo, porque você não se insere nas cadeias, você é inserido. Vou fazer uma brincadeira. Aí eu resolvo o seguinte, subindo, na vida o Dória organiza uma festinha com o Joesley, um negocinho bem bacana, eu pego a melhor roupa que eu tenho, vou me apresento, olha, desculpa qualquer coisa, eu queria me inserir. Os caras me falam, mas você tem convite? Não, mas eu estou aqui me inserindo. Vou fazer tudo o que você... Olha, rua, você não é... Então, nós aqui, quando você vê o mundo, nós estamos fora do mundo. Isso acontece. Às vezes, nós ficamos na substituição de importações, nós fomos beneficiados. Agora nós estamos fora. Tudo conspira contra nós. Não tem fuga para frente, linha de menor resistência. Ou o povo briga, ou ele vai ter que amargar a barbárie. Rapidíssimo. Balanço de pagamentos. A melhor maneira de resolver o problema do balanço de pagamentos é romper com o capital internacional e centralizar câmbio. Se alguém quiser o desenvolvimento melhor disso, Caio Prado Júnior, Revolução Brasileira. Dívida pública. Aqui é claro. O debate para valer no Brasil é o seguinte. Dívida pública ou previdência? Porque as pessoas que querem uma solução mandraque para o problema têm solução mandraque também. Que é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Uma tributação progressiva. Vamos reduzir os juros. Vamos fazer uma tributação progressiva. E vamos resolver este problema por dentro da ordem sem chutar o pau da barraca. Isto é o que os americanos chamam de bullshit. Que eu não sei bem o que quer dizer. Depois vocês vejam aí no Google. Porque é o seguinte. Dívida pública e extorsão fiscal vêm juntos. A dívida pública é um mecanismo de transferência de renda e é mais do que isso. É um mecanismo de tutela da política econômica. Então, a sociedade brasileira tem que fazer uma escolha. Ou fura a dívida pública e redefine toda a engenharia da política econômica ou entrega hoje a previdência, amanhã o Banco do Brasil, enfim, vai entregando. Vai entregando. Até isso daqui o sistema estourar. Esta é, digamos, a situação clara. Porque qualquer pessoa que abra as contas públicas, e aqui tem vários profissionais que fazem isso, olham e só tem uma lógica dentro da lógica da sustentabilidade intertemporal da dívida. É acabar com a previdência. Então, é isso. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte. A questão de como fazer a revolução e tal. Eu acho que o problema nosso é saber quem é o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o neoliberal? Ou seja, aquele intérprete específico da economia política ou quem? Então, isso não está claro. O status quo, para o status quo, o capital não é o inimigo. se o capital não é o inimigo, nós não temos como superá-lo. Supondo que a nossa crise seja uma crise do capital. e não é a tautologia, não. É isso mesmo. A crise é derivada do capital. O que se contrapõe ao capital? A realização dos desejos, das vontades coletivas. Ou seja, uma outra sociabilidade que se imponha à lógica específica do capital. Não tem segredo nenhum. Ir além do capital parece uma coisa assim, é magia. Não tem magia nenhuma. O que se contrapõe à lógica do capital? A lógica das necessidades reais humanas. Ponto. É isso. Todos estamos condenados a trabalhar. A espécie está condenada ao trabalho manual e intelectual. Esse trabalho pode ter formas sociais diferenciadas. Quando se fala ir além do capital, significa o quê? Significa contrapor à lógica do capital, contrapor à lógica da produção de valor e da acumulação de valor, à lógica das necessidades humanas. Isso é tão terrível, tão difícil? Não é. Não é, mas nós não discutimos isso. Isso é uma coisa... É um tabu. Então, se nós não sabemos quem é o inimigo, não tem superação possível. E a superação do inimigo não é por nossa taxa de alfabetização. Os camponeses, os camponeses vietnamitas eram analfabetos. Boa parte dos portugueses que fizeram a Revolução dos Cravos eram analfabetos. As colônias portuguesas que se emanciparam do colonialismo português eram analfabetos. Então, a questão não está na educação. Está na capacidade de identificarmos o inimigo. Porque se nós não identificamos o inimigo, não tem luta, não tem vitória possível. Nós estamos diante do dilema teórico de não sabermos quem é o inimigo. O campo do melhorismo é avassalador. seja na economia keynesiana, neo-keynesiana, liberal, ultra-liberal. São as variantes do melhorismo, da salvação do capitalismo nacional. Se nós não deciframos no sentido de vislumbrar o capital numa colônia que nasceu para o capital, essas colônias nasceram para o capital. Nós éramos vanguarda do capital. Nós não éramos a retaguarda. O mundo colonial português e espanhol são a vanguarda do capital. Um campo de caça específico para o capital. Nós nascemos com o capital. Não existia outra relação social que não o capital a nos forjar. Daí essa nossa, a dificuldade, aliás, de lutar contra os nossos inimigos, porque nós não sabemos quem são nossos inimigos. Os analfabetos franceses que fizeram a revolução sabiam que eram inimigos. Os analfabetos ingleses. Os analfabetos ingleses fizeram a revolução com a Bíblia nas mãos. Os analfabetos holandeses e outros tantos analfabetos que fizeram revoluções. Mas o inimigo, o inimigo estava claramente identificado. Nós não sabemos quem é nosso inimigo. Então não haverá transformação alguma. Não haverá. Muito embora a sociedade brasileira venha há séculos lutando contra esta opressão fantástica. Só isso. Então, Gustavo, eu gosto de uma frase do Hegel que ele diz que a verdade está no todo. Eu posso dizer para você que a departamentalização do conhecimento, a fragmentação, o esquartejamento é uma forma de dominação. Uma forma de dominação mental. à medida em que a realidade é apresentada de forma caótica e departamentalizada, a universidade é muito boa nisso. A história não tem nada a ver com a economia, com a política, com a antropologia, com a física, com a química. A gente aprende a realidade assim e não forma o que o Hegel diz, não forma o todo. E se você não entende o todo, você não consegue perceber que o modo de produção capitalista é irracional. O Lukács disse, aqui bebendo no Hegel, que a história necessariamente tem que ser totalizante. E aí ele diz, totalizante, dialética, dinâmica e contraditória. À medida eu acho que a gente conseguir caminhar por aí com teorias anti-departamentalização, a gente pode sim ajudar o nosso povo a derrotar o capitalismo. O que é interessante daí, a Vanessa, cadê a Vanessa? Já saiu, então respondo para vocês. ela tem razão que no nosso caso, os capitalistas tiveram 100 anos de oportunidade para colocar as massas na escola. O que é a República Brasileira, se não o fracasso, a negação do acesso à escola pública? você pega as taxas de alfabetização, de acesso ao ensino médio e no caso do ensino superior é pior ainda, os capitalistas tiveram essa oportunidade, eles tiveram 100 anos para nos mostrar que eles eram capazes de dar escola para as maiorias, dar teto, saneamento básico, não conseguiram. Agora é a nossa vez. Virada de página, nós agora queremos fazer isso, não partirá mais deles, em hipótese alguma, essa inserção das massas no que seria uma república, como foi bem colocado aqui. Então, eu acredito sim, como colocou o Plínio e o Paulo, o sujeito não é mais o capital, não pode ser mais o capital. Ele, aliás, é o nosso inimigo. Quando eu falo em revolução com as minhas alunas e meus alunos, eles têm uma enorme dificuldade, primeiro, porque, em geral, não estão organizados em partidos políticos, em sindicatos, e aí fica difícil meio que saber como é que constrói esse treco chamado revolução. Eu vim hoje de Marília para Campinas e fiz uma pesquisa que, segundo o Ibope, tem 95% de probabilidade. Está certa, isso significa que, na margem de erro, eu vou acertar. De cada dez rádios que eu ouvi, sete são evangélicas e três do agronegócio. Imaginem a regressão cultural que eu passei hoje na minha viagem para cá. eu acho que nós teremos um enorme desafio para construir a revolução. No que se refere ao teatro, à música, à dança, ao cinema, às rádios, à televisão, e aí pasmem, o WhatsApp também e Facebook também. Nós vamos, para usar aqui o termo do Gramsci, nós vamos ter que tomar esses espaços, não tem jeito. Vamos precisar de teatros populares, música, dança, cinema, inúmeras gerações de Glauber Rocha, de Augusto Boal, dentre tantos outros que eu poderia destacar aqui. Então, necessariamente, nós temos que tomar os espaços de formação que hoje estão na mão do capital. Seja a escola estatal, para alguns, poucos, sejam os espaços de formação da consciência. As classes médias hoje formam a sua consciência como? No WhatsApp, daí vocês imaginem o que deve acontecer. Se tiver algum guerrilheiro virtual aqui, guerrilheiro digital, eu coloco agora nas minhas famílias, viu? Quem está afim de fazer revolução no WhatsApp. É um espaço de disputa, mas haja paciência, haja paciência combater o Bolsonaro, o Bom Dia e as ideias de Deus que estão lá circulando. Quando a gente fala em revolução, eu estou pensando aqui num longo, num processo muito longo. O Marx tem algumas passagens que ele vai dizer lá que uma superação da sociedade do capital vai demorar centenas de anos. A gente quer que acabe em 10 anos, mas lamento, viu? Nem aqui quem for viver 120 anos vai conseguir em vida presenciar a superação completa da ordem do capital. Uma desmercantilização completa da sociedade vai demorar centenas e centenas de anos. eu estou convencido disso. Como é que a gente faz? Não sei. Eu tenho aqui algumas pistas, a partir de algumas pesquisas que eu fiz, o meu medo é cair no, vamos dizer assim, no pequenas empresas ganham de negócios. Eu estudei as fábricas recuperadas, eu acho, viu Plínio? Eu estou me tornando especialista em massa falida. Hoje eu sou o presidente da Unesp, e aí vocês tomam por base, administrando uma massa falida, no caso, a Unesp. Hoje ela não tem dinheiro para nada. eu estudei as fábricas recuperadas, e o que acontece nelas? Os trabalhadores aprendem que eles podem tocar o barco. Isso é fantástico. Eles dão um chutaço na bunda dos capitalistas e aprendem a tocar o barco. Eles se descobrem maioria. Tudo bem, eu não sou focotiano, mas lá no micro espaço da fábrica, eles aprendem que eles podem tocar o barco. Os capitalistas são dispensáveis. Eu tenho ajudado muitos assentamentos no processo de transição agroecológica. Os assentados se percebem, percebem que eles podem administrar a produção, o consumo, dentre outras esferas da vida. Eu acho que a sociedade para além do capital, necessariamente, ela vai ser uma sociedade autogestionária, como o Plínio colocou, uma revolução de baixo para cima, onde as maiorias trabalhadoras controlam o que produzir, para que produzir, como produzir, tendo em vista o que o Paulo colocou aqui de forma categórica, satisfazer necessidades humanas, sejam materiais ou imateriais, seja teatro, seja alimento saudável. Aqui, Cláudio, eu pego no seu pé de novo, muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. Macunaíma, no Henrique, muito agronegócio, pouca saúde, os males do Brasil são. Eu não acredito que o agronegócio seja a salvação da lavoura. Eu estou convencido que o controle das terras tem que estar na mão dos trabalhadores, aquele lema da pastoral da terra, terra de trabalho versus terra de negócios. o controle da terra na mão dos trabalhadores, certamente, eles vão resolver o problema da fome, da subnutrição, problemas que os capitalistas já mostraram que não vão resolver, seremos nós. Então, para mim, o agronegócio, sim, é uma metamorfose do latifúndio, não é a salvação da lavoura e é a nossa saúva. eles não produzem alimentos saudáveis. Princípio número um de uma outra sociedade. Produzir alimentos sem venenos, sem agrotóxicos, isso já foi demonstrado que eles não irão fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, e aí, para terminar, todo mundo indo embora, o Gustavo, eu respondo para um, vou responder para o espírito, não é? Espírito. O complexo formativo educativo da América Latina está sendo destruído. Nós vimos agora a última etapa, que foi a destruição do Museu Nacional. Nós assistimos de forma dramática a destruição do Museu Nacional, mas, quatro anos atrás, o Museu da América Latina, o setor dele também foi destruído. A Luzia, minha tia-avó, ela resistiu 11.500 anos, mas ela não resistiu às políticas públicas neoliberais. O complexo formativo tem que ser destruído para a reversão neocolonial. Então, o papel dos museus, das universidades públicas, da Embrapa, todo esse complexo tem que ser destruído para se implantar o neocolonialismo. Não tem outro caminho. Aqui, eu não sou maquiavélico, mas acho, sim, que a nossa burguesia prefere manter a massa na forma mais elevada de ignorância. ou seja, sem museu, sem universidade, sem acesso ao ensino médio. Não sei se vocês viram a última estatística, saiu semana retrasada, sete de cada dez jovens no Brasil não sabem português e matemática. Imaginem, então, química, física, história, biologia e outras coisas más. É isso. Tchau.